Esse é um case exclusivo da marca de consoles portáteis, Ayanel. Ele é produzido por uma marca chamada Tontoc, e aqui dentro tá o primeiro Ayanel do Brasil. E eu tenho que ser sincero com vocês, esse é o melhor console portátil que eu já pus as mãos até hoje. Antes da gente começar esse vídeo de primeiras impressões, eu preciso agradecer a todos vocês que participaram da live de ontem. Em um momento a gente teve quase 500 pessoas ao vivo. Eu tô com o Ayanel Air somente há umas 24 horas. Eu ainda planejo fazer um vídeo de análise bem completo sobre ele. Hoje eu vou passar rapidamente só algumas das primeiras impressões que eu tive dele, testando jogos da Steam e também jogos de Playstation 3 aqui dentro. A primeira coisa que eu preciso apontar sobre ele é a qualidade de construção. Ele não é só o melhor console portátil que eu tenho, mas como também o mais bonito. Ele é bem pequeno, mas ele tem uma tela OLED Full HD. O jeito que ele encaixa na mão e a qualidade do plástico é simplesmente fantástico. Esse detalhe degradê de roxo pra azul aqui nos botões de ombro e gatilho deixam ele muito elegante. Não é um console na cor preta, eu diria que ele é uma cor meio chumbo ou grafite, talvez. O D-pad, esse botão de cruz, é de extrema qualidade e o analógico tem essa luz RGB atrás que é muito bonita. Pra ligar o aparelho é só apertar nesse botão aqui de cima que, além de ser o botão de ligar, ele também reconhece a sua biometria. Pra você não precisar colocar a senha do Windows sempre que ligar o aparelho. E assim que você liga, ele abre automaticamente o Aya Space. É um aplicativo desenvolvido pela marca Aya Nel pra organizar os seus jogos da Steam, da GOG, da Epic Games. Tudo num front-end bem minimalista que tira toda aquela cara de Windows que os PCs portátiles têm. Eu acho que é possível observar aqui nessas imagens que jogos da Steam não são problema pra ele. Pelo menos a maioria dos jogos. Apertando esse botão de Aya Nel aqui no canto desse console, você consegue variar o TDP de 3 watts até 25 watts. Nos jogos que você rodar ali em mais ou menos 5 watts, a bateria dele vai durar quase 3 horas. Mas, se você quiser jogar um Cyberpunk e colocar no TDP máximo, a bateria dele vai sim durar 1 hora e pouquinho. Tudo que eu testei aí dentro dele rodou de forma jogável. A única coisa que eu tive que fazer em alguns jogos foi diminuir a qualidade gráfica ou diminuir a resolução pra 720p. O melhor exemplo disso é o Cyberpunk, que tá em 720p e com a qualidade gráfica baixa. Mas, ao mesmo tempo, como vocês podem ver aqui no Hollow Knight, eu consigo rodar ele acima de 170 frames por segundo, com a qualidade de gráfica máxima em Full HD e usando também o TDP máximo. Provavelmente, esse é um dos jogos que você consegue jogar por quase 3 horas aqui dentro, deixando no TDP 5 watts. E outros jogos similares devem oferecer o mesmo tempo de duração de bateria. Nessas últimas 24 horas, além de testar os jogos da Steam, eu também aproveitei pra testar alguns jogos de PlayStation 3. Que é algo que eu tô prevendo há um tempo, eu já digo desde o início do ano que, no final agora de 2022, os consoles portáteis iam começar a rodar PlayStation 3 e muita gente não acreditava, mas aqui tá a prova. Eu instalei aqui alguns jogos como Demon's Souls, One Piece Warriors 1 e 2, Cavaleiros do Zodíaco e Big Little Planet. E de PlayStation 3, eu deixei aqui separado algumas imagens de gameplay dos jogos One Piece e Cavaleiros do Zodíaco, porque esses jogos de anime, principalmente esses que são exclusivos do Play 3, são os que mais me interessam em deixar aqui dentro pra jogar de forma portátil. Eu não senti a velocidade caindo em nenhum momento, apesar de existir sim alguma variação de FPS. E um dos detalhes que eu mais gostei do emulador de PlayStation 3 é que a gente ganha achievements, assim como se estivesse realmente jogando no Play 3. Então quando eu atinjo algum objetivo dentro dos jogos, eu ganho um pequeno troféuzinho ali no canto. E esse é um detalhe que eu sempre gostei em todos os consoles portáteis que eu tenho. Seja com retro-achievements pra jogos retro, sejam as conquistas da Steam, e agora quando eu menos esperava, achievements dentro de emulação portátil de PlayStation 3. Eu tô muito impressionado com a potência de um console portátil desse tamanho, e eu tô deixando aqui embaixo links pro projeto de Indiegogo deles. É um projeto de financiamento coletivo, onde você pode adquirir um Ironware como apoiador. O preço dele tá um pouco mais barato ali no Indiegogo do que vai estar quando estiver disponível no site oficial deles. E graças à ajuda de vocês, da comunidade de consoles portáteis, nós conseguimos uma modalidade de frete exclusiva aqui pro Brasil. Se você não quiser pagar taxas abusivas, é só você mandar um e-mail pra eles, pedindo pra eles enviarem pelo método Victoria Mini, o nome aqui do canal. E eles já vão saber o que fazer, eles vão enviar por um método dos próprios correios brasileiros. O meu chegou em 19 dias corridos, mas mesmo assim as taxas são muito menores do que a taxa do DHL, que entrega em 5 dias, mas ao mesmo tempo, quando você tá recebendo o console, o entregador já chega com uma maquininha de cartão e cobra uma taxa muito mais alta do que você imagina. Eu ainda tenho muitos vídeos pra fazer aqui sobre o Ironware, vou fazer um vídeo exclusivo sobre jogos da Steam, um outro vídeo exclusivo sobre jogos de Playstation 3, 3DS, Playstation 2, PSP, mas por enquanto, essas imagens que vocês viram agora, são as imagens que eu tenho de gameplay dele. Se você tiver qualquer dúvida sobre ele, ou quiser ver algum jogo específico, é só me contar nos comentários aqui embaixo. Se você curte o meu tipo de conteúdo, lembra de se inscrever aqui no canal, clica no sino de notificação, muito obrigado pelo apoio de todos vocês na live de ontem, e por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victor e Mini, como sempre, eu volto no instante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho